Planeta dos Macacos, O Reinado está chegando, e pra se preparar, nesse vídeo você vai conferir o resumão completo da história do César. Já deixa aqui nos comentários qual dos três filmes você mais gosta, e... vamos nessa! Planeta dos Macacos. A origem. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro, e nesse vídeo eu vou focar apenas na nova trilogia, né, no reboot da franquia, que terá sequência em O Reinado, combinado? Bom, lançado em 2011 e com direção de Rupert White, Planeta dos Macacos, a origem se passa em São Francisco, acompanhando o farmacêutico Will enquanto ele tenta achar a cura para o Alzheimer, mas fazendo os testes para a possível cura em chimpanzés. Até vimos alguns deles sendo capturados no começo do filme. O nome do medicamento é ALZ-112, que foi dado para uma chimpanzé fêmea e, de fato, aumentou sua inteligência. E quando o Will está apresentando o projeto para os patrocinadores, a chimpanzé fica furiosa, escapa da jaula, invade a reunião e, por isso, ela é morta por tiros. E descobrimos logo depois que ela ficou furiosa com medo de estar ameaçando o seu bebê, que tinha acabado de nascer. No dia seguinte, o Steven Jacobs, o chefão do Will, manda fechar o projeto e ainda sacrificar os chimpanzés. Mas Will resolve acolher o bebê, que eventualmente seria chamado de César, o criando na sua casa com seu pai, o criando como se fosse o seu próprio filho. Com o passar do tempo, Will percebe que a droga ALZ-112 foi passada de mãe para filho, o que torna César ainda mais especial. Com a cada ano, ele ficando cada vez mais inteligente, progredindo cada vez mais, até conseguindo se comunicar com facilidade através da linguagem de sinais. Nesse meio tempo, Will conseguiu injetar no seu pai uma versão ainda mais avançada do ALZ-112 e, de fato, conseguiu curar o Alzheimer do seu pai. Mas nessa mesma cena, o César vê algumas crianças brincando, acabou fugindo pra brincar com eles e aí acabou se machucando. E quando o Will vai levá-lo para o zoológico para receber cuidados de uma veterinária, o César até faz o meio campo para os dois terem um encontro. Tá bom. Ele acha que eu devia convidar você pra jantar. Tendo agora uma parceira, o Will leva César na floresta, pra ele ter um pouco de experiência como macaco. Se passam agora cinco anos, o Will continua fazendo a mesma coisa. Mas aí o César passa a questionar o que ele é, porque toda vez que ele sai, ele sai usando uma coleira. Então ele é um animal de estimação? O Will diz que não e o leva até o local em que ele trabalha, explicando para César tudo o que aconteceu anteriormente. A doença do pai do Will, o Charles, voltou e voltou agora mais agressiva, porque o seu corpo conseguiu criar anticorpos para a cura. E quando o Charles pega o carro do vizinho, achando que é seu, né, por conta do Alzheimer, o vizinho parte para cima dele. O César, vendo isso, sai para defender o seu avô. Mas nessa, acaba ferindo o vizinho, né, meio que morde o dedo dele. E com isso, ele é levado para um abrigo de animais, que descobrimos ser um abrigo especial para macacos. E a cena de despedida do Will e do César, cara, é triste. Eu fiquei com pena. Lá, o César passa por alguns perrengues. Além de ter um macaco chamado Rocket, que por enquanto é o bambambam ali do abrigo, que fica toda hora enchendo o saco dele, também tem o Draco Malfoy. O Draco Malfoy, cara, se você achava ele FDP lá em Harry Potter, aqui, meu amigo, ele é ainda pior. Mas ainda assim, César consegue segurar a onda e faz amizade com Maurício, um orangotongo que já foi do circo e entende linguagem de sinais. Quando os amigos do Draco Malfoy vão lá para visitar o abrigo, o César, ele é malandro. Ele chama a atenção de um deles apenas para roubar o seu canivete. E usando o canivete, ele consegue destrancar a sua jaula e destrancar o Buck. E com isso, César se torna o novo alfa ali dos macacos. Enquanto isso, o chefe do Will, o Steven Jacobs, conseguiu criar uma versão aprimorada do ALZ-112. O ALZ-113, uma versão gasosa que permite aumentar ainda mais a inteligência. Will resolve levar essa droga para casa para tentar curar o seu pai. Mas como ele recusa, durante a noite, ele acaba morrendo enquanto dormia. No dia seguinte, o Steven manda os seus cientistas injetarem o ALZ-113 em um macaco chamado Koba. Mas no meio disso, o Franklin, um dos cientistas, acaba sendo exposto. E o Will, vendo tudo isso, discorda do Steven e acaba se demitindo. O Franklin vai até a casa do Will para tentar avisar para ele o que aconteceu e saber o que vai fazer a seguir. Mas como o Will não está em casa, Franklin encontra e espirra no vizinho dele, espirra sangue. E pouco tempo depois, o próprio Franklin é encontrado morto. Will volta para o abrigo e suborra o dono para tentar libertar o César. Mas o próprio César recusa. E durante a noite, ele foge do abrigo por cima, vai na casa do Will e rouba as versões gasosas do ALZ-113. Jogando no meio das aulas para aumentar a inteligência dos demais macacos. Aí, no dia seguinte, quando o César está preparando a sua fuga, ele enfrenta o Draco Malfoy e revela que sabe falar em uma das cenas, ou melhor, a cena mais foda aqui do filme. Não! Listen, I gave! Nessa hora, o César derrota o Draco Malfoy e começa a libertar os demais macacos. E quando o Draco Malfoy volta, ele é morto desse jeito. Não! 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 Agora vem o show. O César lidera os macacos para fugirem dali e irem rumo à floresta. Eles primeiro passam no local onde o Will trabalha, libertam os macacos, incluindo o Koba. Depois, vão no zoológico e também libertam mais macacos. E quando eles vão passar pela Golden Gate, a clássica ponte de São Francisco, tem toda uma força-tarefa para impedi-los. E aí, o caos começa. E assim, agora não tem muito o que falar. É cada sequência mais foda atrás da outra. Os macacos ficam se escondendo na névoa para conseguir passar sem serem notados. Cara, é bem da hora. E quando o César é atacado pelos policiais, junto com o Steven, que também estava no helicóptero, o Gorila Buck se sacrifica para salvá-lo. E, pô, cara, a morte de um gorila que a gente acabou de conhecer é mais emocionante que muita morte por aí. E quando o Koba tem a chance de salvar o Steven, ele o empurra e o Steven morre. Lembrando que o Koba ficou desse jeito, todo machucado, cego de um olho, com várias cicatrizes, justamente por conta dos experimentos do Steven. Com a ajuda de vários gorilas, que eles libertaram lá no zoológico, eles conseguem passar pelo bloqueio e chegar na floresta, onde o Will encontra e conversa com o César pela última vez. O César pega o Will no carinho e diz... César está em casa. E o filme termina com os demais macacos indo embora, com o César vendo o São Francisco de longe do topo da floresta. Só que o filme não acabou, porque temos uma cena pós-créditos. É a única cena pós-créditos, vale a pena dizer. Onde vimos que o vizinho do Will está doente. Ele está no aeroporto e com o nariz sangrando. Ou seja, quando o Franklin espirrou nele anteriormente, o vírus passou pra ele. E nos créditos tem um detalhe genial, onde percebemos que ao viajar, o vizinho do Will, que era piloto de avião, acabou espalhando vírus ao redor do mundo. E espalhando vírus letal para os seres humanos, criando uma pandemia. Cara, que detalhe foda. E após esse filmaço, veremos as consequências em... Planeta dos Macacos. O Confronto. Lançado em 2014, com direção do maravilhoso Matt Reeves. Já adianto, eu acho o segundo filme do mesmo nível do primeiro, mas a direção do Matt Reeves eleva o filme ainda mais. Planeta dos Macacos. O Confronto começa mostrando que a sociedade humana entrou em colapso por conta da pandemia. E dez anos após os eventos do primeiro filme, vimos César liderando aproximadamente oito mil símios, que são os macacos inteligentes, que se instalaram em uma floresta ali por perto. E seguindo o lema, macaco não mata macaco. Até vimos que o César teve um filho, o Olhos Azuis, que após ser atacado por um urso, ganhou cicatrizes no peito. E quando o César volta para casa, ele vê a sua esposa, que também está doente, dando à luz ao seu segundo filho, chamado Cornelius. Só um peço é que, agora no dublado, o César é dublado pelo Guilherme Briggs. E toda vez que ele fala, meu amigo, é um espetáculo. Macacos! Não! Nesses dez anos, os macacos ficaram afastados dos humanos, até se questionando se os humanos ainda existem. Mas quando um grupo de humanos aparece na floresta, e um deles entra em pânico, ele é tirinheche, um macaco. E com isso, o César aparece e bota os humanos para correr. No dia seguinte, César reúne o pessoal e confronta os humanos, dizendo basicamente o seguinte, olha só, vocês ficam aqui, a gente na floresta, e nada de ruim vai acontecer. Mas os humanos estão com problemas, estão enfraquecidos, estão ficando sem energia, os geradores estão se esgotando. Então o grupo liderado por Malcom, aquele mesmo ator que fez o terrível Terminator Genisys, resolve ir até a floresta para pedir permissão dos macacos para que eles possam reativar um antigo gerador hidrelétrico. E na conversa, o César aceita. Enquanto isso, Dry Fruits, do Gary Oldman, começa a armar a população, com medo dos macacos voltarem e começar uma nova guerra. E agora temos o principal conflito aqui do filme. O César, ele aceitou ajudar os humanos para manter meio que uma paz entre humanos e macacos, já que essa possa ser a melhor maneira de manter a sobrevivência dos macacos, já que nessa e começar uma guerra, muitos morrerão. Enquanto Colba discorda, ele não quer diálogo, ele quer ir direto para a guerra e acabar com os humanos de uma vez, porque os humanos nunca serão olhados dos macacos, ainda muito traumatizado pelos maus-tratos do filme anterior. E ele quer se aproveitar que os humanos estão enfraquecidos para agora, aproveitando isso, já começar a guerra. Ainda assim, o Colba obedece o César, afinal, o César é o líder. Enquanto o César e os demais macacos próximos vão se aproximando e formando um vínculo com os humanos, a mulher do Malcom, inclusive, até ajuda a curar a mulher do César, o Colba, ainda desconfiado, volta para a cidade e descobre que os humanos estão serramando fortemente. De fato, tá rolando, não é brincadeira. E quando ele volta e confronta o César sobre isso, os dois brigam e o César vença a luta. Mas agora as coisas começam a dar errado. Porque mesmo após apanhar feião, o Colba volta para a cidade, mata dois humanos e pega uma arma, uma metralhadora. E quando o gerador dos humanos finalmente funciona, eles estão se arrumando para voltar para a cidade, Colba aparece e mata um deles. E essa cena, meu amigo, é absurda. O Colba, o Matt Reeves, é sacanagem. Só que o problema é, o Colba foi lá, matou o humano, pegou a arma, pegou o boné dele, foi para uma árvore e, bang, atirou no ombro do César, o fazendo cair de uma altura muito alta. E depois, ele ainda tocou fogo na construção ali em volta. E foi embora, deixando o boné do humano e também deixando a arma, convencendo todos os macacos, inclusive o Olhos Azuis, que é o filho do César, que os humanos mataram o César e que ainda tacaram fogo na casa deles. Então, com isso, agora furiosos e com motivação para atacar os humanos, todos os macacos se reúnem e partem para a cidade para começar a guerra. Macacos, luta com César! Agora tem uma guerra, uma batalha sensacional entre humanos e macacos. Os macacos, por estarem em maior número, acabam se dando bem. Claro, vários morrem, mas após eles conseguirem um tanque de guerra, eles invadem a instalação dos seres humanos e Né vencem a guerra. Nesse momento, o Kobo demonstra que Né se perdeu, porque quando outros macacos, como o Olhos Azuis e até o Ash, o seu amigo, se recusam a matar ou machucar os seres humanos, Kobo humilha Ash e ainda o mata para servir de lição. Enquanto isso, Malco e sua família ainda estavam na floresta, já que Né deu tudo errado logo na hora que eles iam embora. E lá, eles encontram o César. O César tá vivo, mas bem machucado, por conta do tiro e também por conta da guerra. E eles o levam até a cidade, até a antiga casa do César, onde ele morava com o Will, né, nos eventos do primeiro filme. Eles não falam o que aconteceu com o Will, mas como a casa estava abandonada e tal, né, dá a entender que o Will morreu. Agora temos dois pontos importantes. A grande maioria dos macacos está obedecendo Koba, com medo dele, e até prendendo todos os humanos em jaulas. O Koba tá fazendo isso pra se vingar do que os humanos fizeram com ele no passado. Mas quem não quer segui-lo ficou preso ali em um ônibus. E também o Malco resolveu voltar para a cidade para pegar os suprimentos necessários para fazer a cirurgia no César. E lá, Malco encontra Olhos Azuis e conta para ele que o seu pai está vivo. Então ele o segue até a antiga casa do Will. Após ver que seu pai está vivo, Olhos Azuis volta para a cidade e liberta os aliados mais próximos do César. E após ele se recuperar, ele parte com seu grupo para tomar o poder do Koba, que está em um arranha-céu que estava em construção. E quando César retorna, temos o X1 entre César e Koba, que, por ser no meio de uma construção, acaba virando um caos completo. Mata, macacos. Koba defende Koba. A luta acontece lá em cima, no topo do arranha-céu. E quanto isso lá embaixo, o Malco tenta convencer o Dreyfus a não chamar reforços e também não explodir as bombas, já que ele queria matar todos os macacos de uma vez por todas, explodindo várias C4. Mas o plano de Malco não dá certo e Dreyfus faz as duas coisas, chama reforço e ainda ativa as bombas, o que fere ainda mais macacos, deixando Koba ainda mais possesso. Nessa hora, o Koba fica completamente totó das ideias. Ele fica furioso, maluco, atira pra todo lado, atira e mata alguns macacos, atira no Maurício. E o César vendo isso, cara, ele fica cheio de ódio e parte para cima do Koba. E após os dois brigarem no meio das cordas, o Koba fica na beira do prédio entre a vida e a morte. Macaco não mata macaco. Você não é macaco. E tipo, faz sentido. Desde o começo, a regra era macaco não mata macaco. E além de ter iniciado uma guerra que matou vários macacos, o próprio Koba também matou vários macacos do seu grupo a troco de nada. Então, tipo, faz sentido. E ele mereceu o destino que teve. E essa cena até faz um paralelo bem interessante com o final do primeiro filme. Lá, o Koba fez a mesma coisa que o César fez aqui com ele. O filme termina com Malco e César se reencontrando. Malco avisa para ele que há vários humanos chegando. E ambos lamento que não foram capazes de criar a paz entre as duas espécies. Com o César pedindo para Malco pegar a sua família e meter o pé antes que a guerra comece. Enquanto ele fica ali a postos esperando a guerra começar. Planeta dos Macacos A Guerra Lançado em 2017 e mais uma vez com direção de Matt Reeves. De novo, eu repito, cara, ele dirigindo a sacanagem. Ter ele na direção conseguiu elevar o patamar do filme, cara, para as alturas. Planeta dos Macacos A Guerra se passa dois anos após o anterior, onde vimos que uma força-tarefa dos humanos liderada pelo coronel está com a ação do César, que se estabeleceu em uma colônia nas montanhas. Detalhe que, inclusive, tem alguns macacos, como o Red, se aliando com os humanos. No ataque, os macacos vencem, mas César liberta os humanos para mostrarem que eles querem paz, que eles não querem guerra. E quando o Winter, um gorila albino, fica encarregado de cuidar do Red, o Red foge dele. Com medo de sofrerem ainda mais ataques, o César passa a repensar a sua localização. E quando Olhos Azuis e o Rocket voltam, dizendo que acharam um oásis perfeito para eles, ficam decididos que eles vão para lá no dia seguinte. Só que, durante a noite, o coronel lidera uma força tarefa que invade a colônia dos macacos. Tem até essa cena que perdoe palavrão, mas é sacanagem de foda. E achando que Olhos Azuis é o César, o coronel o mata e ainda mata a esposa do César. Quando o César chega, o coronel está indo embora após matar o Olhos Azuis e a Cornélia. O César tenta persegui-lo, mas, né, não dá muito certo. O César aqui muda completamente. Ele perdeu sua esposa, seu filho, sua casa e só sobrou o pequeno Cornelius, que é o nome do filho mais novo dele. Cornelius em homenagem, né, ao macaco principal lá da trilogia clássica. Então, ele toma a seguinte decisão. Ele vai atrás do coronel para se vingar e também para impedir que o coronel volte, indo com Maurice, Rocket e Luca, enquanto o restante vai, aos poucos, até o oásis. No meio da trip deles, eles param em um vilarejo. Eles encontram e matam um cara que iria atirar neles e, nesse mesmo vilarejo, eles encontram a filha desse cara, que, mais à frente, viria a ser chamada de Nova. Nova é muda, não pode falar, por conta da mutação do vírus ALZ-113. Mais tarde, vai ter a cena que vai explicar tudo o que rolou e eu cometo com mais detalhes, mas, basicamente, ela acaba sendo adotada pelo Maurice. No caminho, eles encontram o Winter, aquele gorilobino que revela algumas informações. Ele deixou o Red escapar e ainda contou pra ele onde ficava a coluna de César, fazendo isso em troca de ter a sua vida poupada. Ele também diz que o coronel está indo para o norte e que todo mundo do exército também está indo pra lá pra se aliar com ele, já que ele, em breve, vai começar uma mega guerra contra os macacos. Mas, logo depois, César mata o Winter. Eles seguem, encontram alguns humanos e, após terem um dos seus cavalos roubados, eles perseguem um ladrão e percebem que o ladrão, na verdade, é um macaco. O macaco, que em inglês, foi chamado de Bad Ape, né, macaco do mal, digamos assim, que, basicamente, é o alívio cômico aqui do filme. É até curioso porque o Bad Ape não tem pelo direito. Então, por isso, ele tem que usar roupas de frio pra, né, suportar o clima. Humano, fica doente. Macaco, fica inteligente. O Bad Ape os leva até o local onde ele acha que os humanos estavam. E, para a surpresa de César, o seu bando foi emboscado pelo coronel. Todo mundo foi capturado e ainda forçado a trabalhar como escravos para construir uma muralha. Nesse meio tempo, Luca, o único gorila do bem, basicamente, acaba sendo morto. E a nova até coloca uma florzinha ali na orelha dele, né, como forma de homenagem. E quando o César vai ajudar um dos seus macacos, ele também é capturado. Quando o César chega na prisão, digamos assim, ele fica se questionando porque o coronel precisa de uma muralha sendo que logo logo ele vai ter reforços. E quando no dia seguinte ele resolve proteger os seus macacos desafiando o coronel, ele toma várias batadas e ainda fica amarrado do lado de fora para ser humilhado. No meio da noite, o coronel chama o César. Ele quer falar de líder para líder e o coronel explica basicamente o que está acontecendo. Primeiro, ele revela que quem está vindo para o norte está vindo para acabar com ele. acabar com ele por conta dos seus métodos e também porque ele e o seu bando viraram basicamente uma milícia. E é por isso que ele está escravizando os outros macacos para criar um muro. Além disso, ele revela que o vírus sofreu uma mutação e está agora deixando seres humanos mais primitivos. Os deixando, por exemplo, sem falar, dificultando o raciocínio e é por isso, por exemplo, que a nova não fala. O coronel mandou matar todo mundo que estava com o vírus, inclusive o seu próprio filho, o que gerou uma divergência com os seus chefes que estavam procurando a cura e é por isso que agora ele está sendo caçado. Que bom que eu matei. O César chegou no estado atual sendo humilhado, castigado, tomando chibatadas porque antes, no dia anterior, ele simplesmente disse que os macacos precisam de água e também de comida. Porque como é que eles vão trabalhar e trabalhar com êxodo, digamos assim, sendo que eles estão com sede e também com fome, sabe? E no dia seguinte, todos recebem água, comida, menos o César, que agora também é forçado a trabalhar para o coronel. Enquanto isso, Bad Ape, Rocket, Nova e Maurício percebem que é uma entrada escondida no subterrâneo que dá direto para a prisão, que será importante daqui a pouco. Durante a noite, Nova vai até a prisão para alimentar o César. Dá para ele água, dá um pouquinho de comida, deixa com ele, né, a boneca como sinal de presente, de parceria. E para ajudá-lo a fugir, já que, né, o coronel apareceu, Rocket permite ser capturado, até fazendo o símbolo de macacos unidos para César, para mostrar para ele que deu tudo certo. De dia, quando o coronel vai tirar o César da prisão para, né, ele trabalhar, o coronel acaba pegando a boneca que a Nova deixou para César de presente, a boneca que estava contaminada. Enquanto o César trabalha, ele é malandro, ele avisa ali, meio que na surdina e tal, para Maurício, onde estão os macacos adultos e também os macacos crianças, para, né, facilitar a fuga. E de noite, após um dos guardas acabar vacilando, os demais macacos conseguem escapar pelo subterrâneo, também conseguindo pegar as crianças. E quando eles estão indo embora, o César se recusa a fugir. O César só vai embora quando matar o coronel, ainda querendo vingança, né, pelo que ele fez. E nessa hora, cara, é um caos completo, porque no meio da fuga dos macacos, chegam os militares para acabar com o coronel e, né, começa o caos. César consegue chegar no quarto do coronel e o vê doente. Ele, por ter tocado na budeca da nova, que tinha o sangue dela, a doença acabou passando para ele e, em poucas horas, ele já foi ficando primitivo e sem poder falar. O César vê isso, entende o que aconteceu, pode matá-lo, mas não faz isso. Ele deixa o próprio coronel se matar e é isso que acaba acontecendo. Quando o César está fugindo, ele acaba tomando uma flechada aqui no canto da sua barriga, tomando a flechada de um dos humanos que ele libertou no começo do filme e ficando ainda mais ferido. Quando ele vai ser morto, Red finalmente faz uma coisa boa. Red, que ao longo do filme inteiro sempre defendeu os humanos, mesmo sendo humilhado por eles, e atira uma granada no humano o matando. Mas logo depois, por conta disso, o próprio Red acaba morrendo. César consegue levantar e explode o tanque de combustível, matando todos os homens do coronel e destruindo a instalação, tendo esse take que é sensacional. Mas pra priorar, ele não apenas destruiu a instalação, como também causou uma mega avalanche, que praticamente mata todos os militares, faz a instalação desaparecer, mas todos os macacos conseguiram sobreviver se escondendo entre as árvores. A gente vê que após passarem por isso tudo, eles finalmente chegaram ao oásis que Olhos Azuis havia encontrado. Um oásis perfeito, um lugar perfeito e seguro para os macacos. No final, César e Maurício param para conversar. O César conseguiu, ele levou os macacos para um local seguro. Mas a gente vê que a flecha que ele tomou anteriormente deu uma piorada, o ferimento tá feio, e após Maurício prometer que Cornelius, o filho de César, saberá quem foi o seu pai e de tudo que ele fez pelos macacos, o César cai com o filme finalizando, dando a entender que o César morreu devido aos ferimentos. Sim, a trilogia termina com o César morrendo. Não, não quero nem acreditar nisso. Na minha visão, vai ter outro, aí ele vai aipar de novo, não é possível. Bom, essa trilogia é sensacional, todos os filmes muito bons, muito bons sim, todos acima de oito, e o meu ranking fica assim. Em primeiro lugar, o segundo filme, O Confronto, com nota oito e meio. Em segundo lugar, o primeiro filme, A Origem, também com nota oito e meio. Mas, em terceiro lugar, fica o terceiro filme, A Guerra, com nota oito barra dez. Eu dei nota oito e meio para o primeiro e para o segundo filme, mas como eu acho o segundo filme um pouco melhor dirigido, Matt Reeves, cara, um absurdo, o meu favorito da trilogia acaba sendo o segundo filme. Concordam comigo? O novo, O Plano dos Macacos, O Reinado, não vai ser uma sequência diretaça aqui de A Guerra, da trilogia do César. Dizem que vai se passar muitos anos após o César, mais ou menos os duzentos, trezentos anos depois, onde veremos um mundo onde os macacos são dominantes e os humanos vivem escondidos nas sombras, como primitivos. O macaco tirano, chamado próximo de César, começa a escravizar alguns humanos, mas ele será desafiado por um jovem e próspero macaco chamado Noah. O filme chega nos cinemas quinta-feira e sexta-feira vai ter vídeo o famoso Final Explicado aqui no Good Nerd. Então, se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você não poder perder. Mas, enquanto isso, aqui eu comento sobre todos os filmes do Monsterverse em um vídeo que também, cara, ver monstros gigantes acabando com o Mano é maravilhoso e esse vídeo ficou, ó, espetacular. Enquanto aqui, eu comento todos os dez filmes de Velozes e Furiosos em um vídeo, em um mega resumão. Mas foi isso. E eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!